Tudo bom, pessoal? Tenho recebido muitas perguntas com relação ao waiver das novas entrevistas que foi publicado agora pelo Departamento de Estado no dia 23 de dezembro. Ali ele deixa muita coisa no ar e, obviamente, as pessoas acabaram ficando com muitas dúvidas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo que eu achei mais simples. Tem também no site da imigração, inclusive no site da embaixada, que está no próprio link aqui, que eu vou deixar dentro do link. Dentro do artigo tem o link de onde vocês podem achar lá e ali tem as informações. Mas vocês vão ver que essas informações ficaram muito vagas. E isso, obviamente, quando há interpretação das pessoas, principalmente pessoas que não conhecem de legislação, que não deveriam nem sequer falar sobre algum tipo de legislação, elas vão colocando o achismo ali e esse achismo faz com que dúvidas apareçam e eu recebi uma enxurrada de perguntas no nosso canal. Então eu vou explicar aqui pra vocês. Sim, houve essa publicação. Esse waiver é uma possibilidade de acontecer. Ele deve acontecer agora, a partir de janeiro, né? Apesar dele já ter sido publicado desde o dia 23 de dezembro, ele deve começar os consulados, porque se vocês olharem ali, ele fala especificamente de entrevistas consulares, tá? Não fala entrevista USIS, fala entrevistas consulares. E ele coloca ali especificamente no visto H1 e H2. Mas se vocês olharem direitinho ali o que foi escrito, ele não fala só sobre H1 e H2. Ele vai também pro visto P, ele vai também pro visto O. Ele abre leque pro visto O, apesar dele não falar sobre o visto O. Ele abre leque, inclusive, pra uma das categorias do EB2, mas que ele também não fala sobre o EB2. E ele fala sobre o visto de estudante. Ou seja, alguns tipos de vistos que eles querem desafogar as entrevistas consulares especificamente. E eles mencionam ali cada um desse tipo de visto, mas eles deixam aberto quando eles falam ali atletas, artistas, pessoal de entretenimento, que se vocês forem olhar, realmente lá no visto EB2 existe a categoria que se aplica pra essas pessoas. Mas ele não é para isso. São pra vistos mais simples, como o visto P, como o visto F, como o visto M, como o visto H1 e H2, que são vistos temporários, sazonais. Então, quer dizer, ali a intenção da criação desse tipo de regulamentação, desse tipo de waiver, dessa dispensa, foi, obviamente, fazer com que esses vistos mais simples fossem processados de uma forma mais rápida e desafogando os agentes consulares pra outros tipos de vistos que são vistos mais complexos. Então, quer dizer, eu vi, inclusive, gente falando aí, dois canais falando, não, o EB2 vai sim ser dispensado, EB3 vai sim ser dispensado. Não vai, tá? Não existe qualquer menção nessa legislação, nessa regulamentação, nesse waiver, vamos chamar assim de waiver, nessa dispensa, que foi concedida momentaneamente a caráter nitidamente de desafogar os consulados, que ficaram lotados de processos, principalmente vício de turismo, renovação de vício de turismo, muito vício de estudante, muitos vícios H, que foram protocolados em vários lugares do mundo, e aí a gente acaba, obviamente, tendo toda essa sobrecarga que veio aí em razão da pandemia. E ele fala claramente que é simplesmente de caráter temporário. Então, só está aplicado, eu entendo dessa forma, está escrito isso, inclusive, que são os vistos de atletas, sim, entretenimento, sim, artistas, sim, mas não os vistos de imigrantes, mas os vistos de não-imigrantes, ou seja, o visto P, visto F, visto M, talvez até um visto J, eu acho que daria até para a gente puxar por analogia aí um visto J, mas não está dizendo absolutamente nada disso, mas não falando dos vistos de imigrantes, tá? Então, se você criou essa expectativa, não tenho, porque isso não está falando nesse tipo de regulamentação, especificamente sobre esse tipo de waiver, para os EBS. Os EBS continuam sendo, sim, marcadas as entrevistas, muitos clientes nossos já estão fazendo entrevistas, muitos já foram para as entrevistas e foram aprovados. O maior problema que nós estamos tendo agora aqui é com relação ao exame médico, porque no Brasil as pessoas, infelizmente aí, para você fazer um agendamento de exame médico para entrevista, o médico está marcando muito lá para frente, eles têm poucos médicos cadastrados no Brasil, tem até razoavelmente um número bom, mas a demanda tem sido muito grande e esses médicos não estão conseguindo atender. Então, o que acontece? A pessoa vai para a entrevista, ela é aprovada, mas fica condicionado à apresentação do exame médico, agora, janeiro, fevereiro, que é o que os médicos estão marcando, mas as entrevistas estão acontecendo. Tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, as entrevistas estão acontecendo para os vistos EBs, não criem essa expectativa. Pode ser que haja um waiver qualquer? Pode, como houve, no ano passado e até meados desse ano, estava tendo waiver para os EBs, mas não é o caso dessa regulamentação nova aqui. Ok? Era essa mensagem, mensagem super rápida aqui para vocês, para deixar isso aí claro, para as pessoas não começarem a ir a divagar e ficar em cima de uma dúvida. Vou deixar aqui na descrição, no link da descrição aqui, a notícia para vocês acompanharem. Tem no link, dentro da notícia, tem um outro link que é direto da embaixada para vocês conferirem lá também. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto